Fala gente, estamos agora com a Lanca, diretamente na abertura do verão 2024. O que é que o público pode esperar desse show hoje, hein? Mas a gente já está sempre preparando para o nosso carnaval, então assim, é contando muita música boa, lançamento, a gente também vai fazer um pouquinho de cada coisa, né? Vamos cantar, o nosso repertório é um repertório bem atletico, mas a gente vai fazer um pouquinho de cada coisa e eu espero que a galera goste, né? Foi preparado com muito carinho, a gente já está se preparando, como eu disse, né? Para a galera lá do carnaval, já a gente esquentando os motores, mas pode ter certeza que a galera vai curtir muito o repertório, o repertório é muito atualizado. Aos anos atrás, vamos adiantar um pouco sobre o carnaval, o carnaval vem com tudo esse ano. Vem, vem com tudo, a gente já está na contagem regressiva, né? Chega setembro, praticamente Recife, né? Acho que todo o Nordeste já é carnaval, então a gente já está se preparando para isso, mas, então vamos embora, não vou falar muito não. Então vamos encerrar de música. Vamos encerrar de música. Deixa o primeiro, deixa uma mensagem aí para a galera que curte o trabalho, que está... Para eu ir ao show. A você show. A você show. Você show. Um beijo para a galera que curte aí a página, muito obrigado por vocês estarem aqui prestigiando. Viu? E sigam lá nas nossas redes sociais, né? Alancar Oficial. Aí hoje vai ser mais ou menos assim, ó. Baby, não me chame, se não rola cerveja, se não rola desande, eu já decidi, a noite vai ser filé, eu vou chamar minha galera, partiu cavaré. Se bora para o palco, agora Alancar vai fazer tudo, hein? Tchau, tchau. Tchau.